Fala galerinha do Youtube, beleza? Aqui é o que você fala de novo, você é o amigo de todos os dias e todas as noites, o Felipão E hoje eu vim aqui trazer pra vocês gente, mais um airdrop aí da CoinMarketCap E hoje é da moeda Orchid, tá? É uma moeda muito top galera E eles estão dando gratuitamente, paga direto dentro da Binance, tá? Da Exchange Binance, vai pagar direto lá E agora eu vou explicar pra vocês como vocês vão fazer pra ganhar Bom gente, primeiramente vocês vão clicar no link que eu vou deixar aí abaixo na descrição, tá? Que é o link aqui do CoinMarketCap, onde vocês vão fazer Mas primeiro, pra vocês fazerem isso aqui, vocês tem que ter conta na Exchange Binance, tá gente? Que é a maior exchange do mundo, tá gente? Não tem perigo nenhum de fazer conta aqui, tá? Mas eles não pedem documentação, tá gente? Então melhor ainda, tá? Eu sou verificado aqui, pelo que diz aqui embaixo, ó Mas eu acho que se eu não me engano, a Binance não pede documentação pra fazer transações baixas, tá? Aqui, como é que vocês vão fazer gente? Vocês vão criar a conta aqui, tá? E depois que vocês criarem a conta, vocês vão entrar aqui, ó, nesse bonequinho aqui E vão entrar aqui, onde tá o e-mail de vocês aqui em cima, ó, tá? Vai chegar nessa página aqui Aqui vai ter o número de identificação de vocês de usuário, ó Tá aqui em cima, aqui ó, ID de usuário, tão vendo? Esse número que vocês vão usar lá no AirDrop Vão copiar aqui Depois vão lá no CoinMarketCap, tá? Podem entrar aqui se vocês quiserem, mas eu já vou deixar o link direto que é mais fácil, tá gente? Podem entrar aqui em Products, Earn, tá? Ó, tá vendo? Ganhar, se tiver traduzido pro português de vocês, tá gente? Depois que vocês chegarem aqui, gente, eu só clicar em Get Started, tá? E aí vai ter esses videozinhos aqui pra vocês verem Vocês entram aqui, ó, clica aqui Aí vocês vão começar a assistir esses videos aqui Pra fazer aí um questionário, tá gente? Mas eu vou deixar as respostas do questionário já aqui Num comentário fixado aqui, tá gente? Vou deixar aqui as respostas pra vocês Pra vocês não precisar tá fazendo tudo, tá? Como é que vai funcionar? Depois vocês vão clicar aqui em Get Started Aí vocês vão clicar aqui em Get Started, tá gente? Vai abrir pra vocês aqui, ó Esta página aqui, tá? Vocês vão colocar o e-mail de vocês Que vocês têm conta no CoinMarketCap, tá? Vocês também têm que criar conta aqui se vocês não tiver Aqui no bonequinho ou logar Se vocês já tiver conta Esse aqui sempre paga, gente Por isso que é importante vocês fazerem É muito bom, tá? Esse aqui não deixa de pagar Sempre paga Não é valores muito altos É 2 dólares, 5 dólares Dependendo, 1 dólar ou 80 centavos de dólar Mas paga, entendeu? Paga dentro da Exchange Binance E o melhor é que na Exchange Binance Dá pra vocês trocar tudo por BNB As merreca que nem eu faço, ó Tem lá um botãozinho Que vocês podem fazer isso aí, tá? Continuando aqui Depois vocês colocarem o e-mail de vocês De cadastro aí da CoinMarketCap Até que vocês vão vir aqui Vou colar aqui o ID de vocês lá da Binance Vão dar o Next aqui, tá? Qual o total de supply dos tokens O AXT? Find it here Tá? Vão clicar aqui, ó E vai abrir no CoinMarketCap Total de supply, tá gente? Olha só 1 bilhão, tá gente? De tokens Olha isso aqui 1 bilhão, tá? É isso, né? É 1 bilhão de tokens, tá? Qual o supply total? É isso aí 1 bilhão Depois, gente Vocês vão vir aqui, ó É Vão traduzir em português O que não é um ponto fraco Das VPNs tradicionais É O que não é um ponto fraco Algumas VPNs coletam E vendem as informações Por parte de uma gente Eles não podem ser usados Em Wi-Fi público Ó Aqui tem duas respostas possíveis Nossas informações Podem ser roubadas Por cérebro criminosa Se nossa VPN for hackeada Talvez sim Mas VPNs podem lutar Com velocidades de conexão lentas É isso aqui mesmo, gente, tá? Essa é a resposta Vamos lá Aqui, ó Por que o Orkid foi criado? Segunda resposta Para desenvolver a força das VPNs E resolver suas deficiências O que é OXT? O ativo digital da Orkid Para habilitar Seu mercado de privacidade Qual o papel da OXT na Orkid? Só é usado para pagar provedores De largura de banda Aqui, gente O que são créditos da Orkid? É, gente Esse aqui Eu vi os vídeos umas 15 vezes Não entendi Tá? Pode ver pelo tempo ali O horário ali Já está Estou só passando aqui Passando o tempo Tentando descobrir a resposta Tá, gente? Então é melhor vocês verem os vídeos E tirar as respostas Principalmente se vocês falam em inglês Tá? Pelo que eu entendi Ali São pagamentos extras Dados aos provedores De largura de banda Por um serviço Especialmente bom Quer dizer Às vezes não Mas eu ainda estou em dúvida Que seja esse aqui Prêmios dados aos usuários Mais ativos do Orkid Tá, gente? Eu não tenho a mínima ideia Então deem mais uma lida lá Eu vou deixar as respostas Que eu estou colocando aqui Tá, gente? Mas é bom vocês conferirem Cite um recurso Que permite ao Orkid Manter os dados Mais privados Do que os serviços tradicionais É isso aí, gente Vários saltos Entre provedores De VPN Esse aqui Eu tenho certeza Tá? Quantos saltos Podem ser configurados No Orkid? Quantos usuários quiser Dois Um Ou até cem Quantos o usuário quiser Muito obrigado Enviar Tá, gente? Então está aí as respostas Já, tá, gente? Mas eu vou deixar igual Escrito aqui embaixo Tá? Se bem que vocês podem Ir pausando o vídeo aqui Também não sei se precisa Deixar escrito, né? Até é bom que aí Pelo menos segura vocês Até o final do vídeo, né, gente? Que isso aí é bom Dar o Ativio, tá? Então vamos que vamos Muito obrigado aí Pra gente É isso aí, gente Tá aí, tá feito Depois enviar E só aguardar Aí depois vai vir aqui Vai fazer aqui o O Captiazinho Submit Form E tá pronto, galera Já foi enviado E agora é só esperar aí O dia que vai cair Na Binance, tá, gente? Esses aqui sempre caem Demoram um pouquinho Alguns dias aí É... 20, 30 dias Às vezes Mas cai, tá, gente? Então não se preocupem Assim que acabar aqui Tá? Eles começam a pagar o pessoal Aí uns dias depois Em uma semana Depois que acaba Mais ou menos É... A promoção, tá? Então fica aí Essa top Mega dica pra vocês Paga direto Dentro da Binance Tá, gente? Quem não tem conta na Binance Tá no primeiro link Da descrição Bom, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar o like, galera O seu like é muito importante Se você ainda não é inscrito No canal Inscreve aí embaixo E ativa o sineta Pra receber as notificações Porque todos os dias Eu vou trazer alguma novidade Alguma forma nova De você ganhar criptomoedas Dinheiro, dólares E outras coisas na internet Bem, muito obrigado a todos Um abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Não esquece do like Fui Tchau 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 Tchau